Música Música E eu vou agora o tempo, né? E aqui, esse sinal, o Alicai, o Alicai, o Alicai, não foi só mal, gente. Eu hoje eu se desespero. Eu preciso que eu peguei para o Alicai comer, não sei meu horário, que depois do almoço eu tô desesperado. Filha grande, eu não sou obrigada a esse monte de calor do meu pai, contando grafio. Sai todo mundo, sai. Puxa a puteirinha, irmão. Puxa a cala do cu. Coloca o dedo. Puxa a puteirinha. Irmão. Cadê o meu creme? Vai embora, amigo. Tranquilo, vai lá pra você. Esse, olha como vai, 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 vai. Funciona. Você não precisa de uma hora, não sei. Eu acho que eu tenho que ter pedido doce. Oh, meu Deus. Eu preciso abusar. Tá, eu não consigo morar. E aí a gente vai aqui, vai. Não é imposto, hein? Entende? Não é imposto, tá? AAAAAAAAAAHAHAHAHAHAHAHA Hã? No céu da luta não pode ser. Se você nunca irá na parte, eu vou lá pra você. Pode acessar o pé doそれ, né? Vamos lá. Vamos lá. Outro preparador, não tinha nem óculos Dei parar com a grifos, mas agora eu tô no céu Conseguiu entrar na letra, não vai ficar com a regra e cantor Que bom, amor! O som do 3G Não fiquei, não fiquei, eu acredito nesse termo, mas eu não tinha que ver Vamos, não vai desmanar, vamos aí voar, o crédito, só cai No outro dia, perdeu a palavra, perdeu, perdeu Dei, de, su, de, su, de você Então, vamos lá, vamos lá Eu vou fazer uma boa 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 Não teve uma boa 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 Achei! Achei o que? O que? Vou ter que fazer meu anjo É um beijo, vou recolher O que? O que? Achei! 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 O que você acha de Tom Cruise? Esse é o quê? Isso aqui? Parece que é óbvio, os meus veteranos vivos, esse cara, mas... Esse parece até as aulas sequentinhas. Não. Tá chegando lá na aula, cara? Eu faço isso aqui no cabelo. Ah, minha careta! Gente, tá tão bonita. Eu acho que eu vou até cantar de emoção. Se eu continuar com você, eu vou cantar. A minha carreira é muito legal. Meu veterano é genial. Meu velho doete, não tem mais graça. Você tem mais paz no pecado. Um galo, cara, é feliz. Se eu não tenho vivo, todo um bonitão. Na realidade, no sol, tem outro galerão. Pai e o céu, as o céu e todos ali estarão. Pãozai é demais, esposa é demais do meu. Tá, meu? Pãozai é demais do meu. Pãozai é demais do meu. Pãozai é demais do meu. Eu sei que é aquele rio. Aí tá o sol de rachada e ela reta. O que que eu penso é o que? Pãozai é o sol de rachada e eu sou. Eu tenho que ter o sol de rachada. 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 Alô? Solos como vocês estão? Sol, como vocês estão? Sol, não, solos. Alô? O protetor... 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Meus filhos, não sei antes que eu parei que eu vi. Aí tem aquela pessoa que fala, quando eu tô chorando, só vai chorando. Mas não, não, começa a chover. Aí tem que pegar a sobrinha, eles estão pegando a loja, porque senão se acorda. E aí, por aí, vai, com muitas coisas, começando assim, um copidão, uma pinaca, não. Ele sai com sobrinha, tudo. Mas eu não costumei. Eu não costumei. E tem a minha doença que só já cresce, e eu não sei. E o dia em sol, a dor, o chico não pode cair. A tempestade chega a sorte de explicação. Mas já é o pé, como é o meu gosto. Isso pra ver. Por aí, não vai ouvi, ouvi falar. Eu tenho um homem de mama. Eu tenho um homem de mama. Me deixe, eu vou deixar. Eu e a suatać. Es cabeçerem que você vai chorando. Eu estou, eu estou, eu estou, não vou me reivindicar, não me importarei, não vou me importar, eu vou me ver. Eu estou, 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 eu Jesus, não esquece, Jesus me alegras Jesus, não esquece, Jesus me alegras Jesus, não esquece e não esquece O que eu vou fazer, o que eu vou fazer O que eu vou fazer, o que eu vou fazer